Meu amigo Paulo Farias, Joscaria, Tião Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, vai com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu negro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então porque tu se engana Alô, sim, seu pancadão Alô, Carlinha Batista Pessoal de Amanhã daquele abraço, hein Simbora Andressa Ei, se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Simbora Andressa Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu negro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então porque tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama